Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá! Isto é o Dying Light Aquele é o João Diogo Só passaram 6 meses desde a ultima gravação que fizemos disto, mas a culpa é dele Vou andar a mesa a dizer para jogarmos isto Mas ele, não Ai tal, não quer jogar E vamos fazer uma missão Desta vez não vai haver vídeos de 45 e 80 minutos Como antes, agora já sabem que Os meus vídeos no máximo tem mais ou menos 20 minutos A não ser os competitivos de CS E depois vai ser as cenas de LOL Eu sei que são mais compridos mas Isto aqui vai ser mais 20 minutinhos mais ou menos Por isso vamos lá fazer uma missão, bora Espera ai, espera ai, tem aqui uma coisa O que é? Motherfucker Eu sei que a minha câmara está um bocadinho escurinha Mas enquanto eu não tiver luz eu vou estar assim Vamos aqui com o Axe Bora, bora Temos que ir para ali Oi Ah Ui E, choque cabeça E lá, grande barulho Ia, como é que se fazia? Ah, era espacia, né? Também Que era para não... Ia, para fazer isto Já não lembrava disto, bora Olha esses gajos, vou mandar-vos matar esses gajos Eu, como é que é? Eu, eu, eu O que é isto? Oi, oi, quem é que está aqui? Oh, lá Lockpicking E aí, como é que se faz Lockpick? Ah, turnpick Ah, é o A É daquela maneira Olha, consegui Ei, é espetáculo Ops E aí, tu é que abres? Andá lá, tem uma Pouch E um Islander Hatchet Ok Não quero saber, bora Bora Parcure 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 Oh yeah Parcure Ops Ops Ops, o que é que eu estou a fazer? Ops Isto é a fazer o que? Temos que ir rescue o coiso, não sei para onde O que é que estou rescue? Estás a ver? É para ali, não sei se é lá em cima, sei cá em baixo Já me deu uma palma Oh, que estares de ver no cu? Isto corria mais É no Shift Foda-se, é no Shift eu correr Mas isto não me punha tipo um nitro Tipo um nitro? Sei lá Não me dá disso Estás a domina a correr Olha, fiz uma proeza Eu não faço a mínima ideia Fizes uma proeza? Eu sou bada bom Eu não faço a ideia se tem um nitro ou não Olha, onde é que é? Nós já devemos estar a chegar lá ao ponto Onde é que nós estamos? Ah, é um bocadinho ali É aqui assim para a esquerda É nesta cena de edifícios, bora Temos que ir fazer resquiu no ZERE Bora Olha este todo Piba Ah, vou levar uma caçada já Estou aqui a brincar Já fica caçada as peixes Ops lá Ops lá Vamos arranjar outra maneira Vamos arranjar outra maneira Ahm Vamos por aqui, vamos por aqui Deve haver maneira... Por aqui talvez Deve ser aqui para a esquerda Sim Deve ser por aqui alguns... Não sei se por aqui para cima ou não Tens de fazer parkourings Quer dizer, eu mando um gancho e chego lá em cima no estando Ah, eu também tenho um gancho O gancho Sim, tenho um gancho Também Mas é para ir lá para cima Não sei, sei lá, onde é que é para ir Vamos ver Olha, toma Ah tá Ops Mandei um... Um shuriken Como é que se muda? Hum? Estou indo Tenho um shuriken Como é que se muda? Um e no dois Tires 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 Oh, 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 calma, calma 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 Estas o que? Queres tires? Ah Pestigas-te muito, leva as tires na fuça É, mo Nice Ok, nice, bora continuar Eu vou só apanhar balas Sim, sim, apanha Ah, estas caixas não abrem? Não Ok, ah... Rescue 0 é aqui Acho que temos que abrir isto? Ou é... Ou temos que dar para cima, se calhar? Começou Se calhar temos que dar para cima Deixa eu tentar abrir esta parte, ah Não, acho que... Pera, deixa ver esta Deve ser lá para cima, está aqui Ora, depois está a setinha Vou subir Tudo bom, tudo bom Vou tentar subir Oh, shit Acho que isto não resultou muito bem, pera Só subermos para ali agora Pimas E agora para ali Nice E agora... Ui, está ali um gajo Ah, o gajo Ah, o gajo, a mandar facas, meu Acho que pensei que ia dar uma doura Ok, mas deixei nada Ui, persisti Acaba acima, pá És tu, já estás bem acima? Ok, nice Um Flamingo Ciclet Flamingo Ciclet Um Climber Pike Ui, onde é que eles andam? O que é isto? Não, não é nada Esta é mais amarela A ultima vez que eu gravei isto, pessoal Ainda tinha outro processador Ou seja Eu não corri isto, se calhar Tantos FPS E... E uma... Get inside, é aqui puto Achei Olha... O que este gajo quer? Este gajo vem aqui Leva logo o... O tiro na boca Aqui, aqui, bora Tu ias jurar Tu não estás a apanhar as merdas dos gajos, nem nada Apanhei, sim Ah, ok Porquê? E os jovens estavam a correr mais Olá! O melhor foi ao Monas É algo assim com o segredo O segredo é ao Monagoras O segredo é ao Monagoras Pois é, quem é ao Monas? É um gajo com 2 milhões de subscritores Tantos? Uhum O meu é o Monas O meu é o Monas Uma Monas O que é o Monas? Estou aqui Eu poderia realmente usar um apoio de GRE agora Isso é muito ruim, Agent Cray Este é o Ministério da Defensa Que diabos? O que está acontecendo? O que aconteceu com a GRE? Por isso pessoal Se vocês gostarem aqui do Comeback Dying Light Digam aí nos comentários Se querem que tra... 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 Não é, não, é? Fale um pouco, você não pode board um dan . Tem mais 15 pessoas do primetivo . São 1000. Olha, estou com uma Madona Peixote , MUCHO . Blood attacking , cura-me ai doctors . C Bernie costume dismar 사 côté . Obrigados Coffi, coffi, chemicals Estou aqui a apanhar merdas Temos 48 horas Temos 48 horas Ok Look for Doctor Zero Acho que é para aqui Encontraste a almohada? Aqui o figurifico Baclava Alcalde Apois abro Um gajo já não se lembra Power cable Vamos trocar para Shuriken 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 Shuribarby Onde esta o caralho do gancho? Eu tinha o faco todo fodido Nao Iba dar para andar de bike Não sei o que era Iba dar para andar de bike Devia dar para andar de bike Mete a segunda Mete a segunda não Já sabes como é que era Estive a fazer live hoje Vamos abrir Ah Tem alguma coisa? Se não está melhor Conseguimos Conseguimos abrir Não tem aqui nada? Não tem aqui nada Tem que fazer parkourse Para cima ou para baixo? Acho que não As vezes há aqui mods Ah ok Não aqui já vi tudo E não vi mods nenhum Certeza E ali atrás também não Estão só ai as coisas Tem sido que me queria beber Sim por exemplo Mas agora temos que subir Ou temos que descer? Descer acho Vou carregar no alto E mandei um Shuriken Boa puto Temos que abrir isto Ou aqui 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 Mas o que é que gostava de trazer para o canal? Resident Evil Podíamos jogar em copo Isto não existe Pois existe Pois existe Pois dá a gente jogou qual? O 4? O 5 O 5? Sim claro Olha throwing knives De lá de certeza O 4 não tinha copo Ela Morre Estou morto mano Se que daí não era mau Mas Carga nisso Já está Já está Carga nisso Mais military knives O que é que? Olha aqui químicos 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 Carregar no F à toa Carregar no Q Carregar no Q Ah coisa é Já tinha esquecido desse promenor Está uma coisa a qualquer ali do outro lado Olha aqui facas na vareta Já apanhei boas Aqui alguma coisa Já estava a esquecer desse promenor do que? Ah, é uma balinha, deu-me 9 dólares. Uma mala, deu 9 dólares. Ah, boa. Querem uma napolitana? Estou a comer napolitana. O quê? Custou 9 dólares foi? Não. Só um euro. Duas, ainda estou a comer a primeira. Olha, acho que é para aqui. Não me acho. Olha aqui um gajo, olha aqui um gajo. É, como é que fizeste isso? Um F. Ah é? Por trás dele. Ok. Agora eu sei. Ah, não sei se tu tens, acho que é uma coisa que desbloqueias. Ah, se calhar eu não desbloqueiei. Isto é tipo silent kill. Sim, silent kill. Silent kill. Pode ser. Pode ser, não pode. É que nós quisermos. Mais ou menos isso. Ahn... Olha, está aqui baterias, olha aqui baterias. Oh, espera, está aqui uma mala. Baterias, olha baterias. Um quinto médico. Estás a dizer dentro. Estou aqui ainda. Ah ok, já apanhei as baterias também. Estou a apanhar aqui merdas ainda. Ah ok, ok. Esperai, que que? Carrega no Q9. Estão aqui dois gajos. Deixa-me ir agora eu. Oh lá, como é que é? Yo! Chau a cabeça. Echa puta de bastazão. Vamos lá. Parece as coisas bacanas lá da Siria. Oh caralho. Olá aquar! Olá aquar! Pum! Olá aquar! Onde é que boi da merda em cima? Alcool e cabos e cenas. Throwing knives e... Inventório full. Só estou com o inventório full. Manda fora a coisa? É quando vir um pace, não sei. Aqui malas com oito dólares. Já. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui no inventório. Duas police rifles. Vou mandar isto embora, não vale a pena ter tantas, não é? Não. Deve ser bom para vender. Eu vou é fazer uma coisa. Eu acho que tenho mais que isso. Isto é bom para vender-se. Olha, deixa-me ver. Dizentos... Dizentos... Cento e oitenta e nove. Isto já modificado. Dizentos e trinta... Oh! Oh! Não é isso. Manda... Manda as shields pra o chão se quiser. Ah, como é que eu mando descendas pra o chão? Viste? Olha aqui. Ah, tá aqui a desmantel. Ya, pera aí. Olha aqui num… Dois raia de shields. Pera, pera… Estou aqui a fazer desmantel O que? O que? O onde? O Red Shield? Onde? Uh, bora, bora! Hehehehe Apenado, agora tens de montar Ah ok, apanhei dois, ok Como é que eu montes isto? É no gancho Ah, é no 1? No 1, no 2 ou 3 Tem que ir alternante a aparecer, não aparece nada Tens de pôr, tens de montar Ah, tem que ir ao inventário? Uhum Como é que eu montes? Puto metes lá Ah, entendi Ah, recai de skill de Shield Mastering Ah ok, então manda fora Deixa aqui, qualquer coisa a vento Se depois for preciso, espaço Paguei, bora Eu não sei se há aqui alguma coisa Está aqui uma caixinha Telemóvel e... Está aqui uma mala com gatings Com gatings, isto é aqui Dá para pegar um ursinho de polícia Não dá para pegar um ursinho de polícia Uhum Queres fazer isto? O que? Oh, já não deu Ok, bom, o que? Eu ia dizer para carregar no H Para fazer o loot Não sei das quantas Ah, não apareceu nada Deixa-me dizer nada aqui Gostar só Ok, bora É continuar, para frente, bora Ui, está aqui um gajo Está Ooooo E está o maninho E está o maninho E está o maninho Basta um drop kick na boca Se tem 74, não vou apanhar isso Ele levou um drop kick na boca Nem sabia onde é que se havia de vir E energy bars e coisas Vamos continuar para a frente Que é também para não pormos isto também muito longo Aqui mais umas throwing knives Umas throwing knives Olha aqui, puto Bracken Eu não consegui encontrar a Zera dentro O bairro parece que não tem nada Aqui é merdas Aqui é merdas Pistola da ammo Ah, ok Já está full Pistola da ammo Preciso de uma pistola Tem que ir buscar uma pistola Eu tenho munições para isto e não tenho pistola Dei a minha kill por causa da missão, lembras-te? Olha, tenho munição cheia Eu também Opa, já arrebentei esta cena Olha aqui é merdas mesmo Cigarros Ah pá, que merda Já arrebentei dois Só tenho mais um pico Queres que eu faço? Ok, já está, já está Foi preciso dizer que só tinha um Aqui uma mais 7 e uma paus Mais 7 212 Posso levar Cosmetics Em um hammer Emmer 298 Queiton, queiton Queiton Tem aqui uma coisinha, tá Ahá Mais guita Vambora puto Bora Aqui já tivemos Pessoal Já sabem como é que é Nós aqui temos que ver sempre tudo Olha aqui o pistola Onde, onde, onde 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 está Onde está Nice, nice, nice Temos uma pistola guys Vou equipar Vou equipar Ai não, vou equipar Vou equipar uma legada Peraí, eu posso fazer isto Pôr os shurikens Olha aqui, olha aqui Mais armas Onde Opa Vou mandar os shields fora Para vender essa merda Tem tudo cheio Pim, mas Mais duas rifles E puça Bué da pistola Amo Pô, mas isto é uma desertiga Estás a brincar Ou que? Ia, ia, ia Bora aí Olha aí Oh, está a brincar oh Temos é balas Temos é Inventário fogo Manda o shield de fora Até eu mandei os dois shield E apanhei as duas rifles Estavam aí Estas 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 a dar muitas balas Estas noixas Pois eu também acho que sim Vai haver merda Vai haver Vai haver Vai haver bosta Já E Vemos lá puto Eu não Vamos lá Temos que cerrar Pensei que eu não quero fazer vídeos muito longos puto Bem Já estamos com 15 minutos Já estamos com 15 minutos Ui, temos que equipar aqui para cima Olha lá para baixo Lá para baixo FF Vai, olha eu vou andando Que há aqui mais alguma cena Mais Gita Ui Ui da aqui guys Posso começar? Eu não sei se ele é louco ou não Eu não quero que estou mal Estou mal Headshot Logo Logo assim para abrir Vem que anda outro Logo assim um headshot E o outro Tu cai em baixo O outro O outro vazou Ui Headshot E inventário full E acho que vou levar outro Não vou cagar O que é que eu tenho aqui mais? Que de merda É que estas da moeda aqui ta? Não estas a ligar a lanterna para não Ahn, na Porquê? Que mais lembraeste disso Não lembrai , eu sabia Por acaso há bocado eu recarreguei no T Só que aqui ta pede para que eu quero ligar a lanterna aqui Você não vai ter que usar o服? Morreu. Bora. Agora ganha? Já não vou apanhar mais rifles. Além de dar em guitar. Ui! 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 Mendes medic instead. Bora, bora. Olha. Que é isso? Não sei. Mas eu estava contra o medic. Eu estou preso! N cancel. WTF! Bora, bora, bora. Olha o gajo. Depois está aqui esta porta também Será que está aqui alguma coisa? Ok, tem aqui uma caixa, caraças Com plásticos e boi de abnições, para a rifle E mais uma rifle, aqui Eu vou... Tenho que pôr a rifle também, espera aí Ok, bora, bora, bora Let's go, let's go Cegada, que é como nós gostamos Ui, era aqui, ah ok Nem que ele está, nem que ele está Estás aí, mostra-te, mostra-te Por que não morres? Ah, estava a ver Ah, a ver que não morrias, mano Yo, yo, como é que é? Um rifle na boca Gostaste? 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 Ah, caralho Matei, 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 bora Que surco, que surco, que surco, que surco Man, salvei-te Que agora são as minhas balas, pô Hahaha, sério Que agora, bora, bora Olha aqui está ele O Zéééééééééééééééé Tinha um rabatado no lugar, que não me lembrava Isto é importante Eu não estou mais seguro Obviamente Mas a minha despesa devem ter uma Aila me? Não vai morrer, Doc Mas, agora, vamos sair daqui Então, por favor, descreve o seu corpo Ok Tudo bem, mas compreendendo que meu resíduo deve ter uma tentada na Plitana. É por isso que eu dei os pacotes ao Jade. Eu sei que você disse que lhe entregasse, mas ela estava lá, e o time era a essência. Então, não precisa mais do que uma esperança falsa de resíduo para descer as leis do Dr. Atenção do Scorpion, sem recursos. Com alegria. E esses dois? O que devemos fazer com eles? Você nunca vai encontrar ela. Nunca. E eu nunca falo. Você não vai ter nada de mim. Estou menos preocupado em fazer-te falar, Dr., do que estou em prevenção do seu escapamento. Que diabos, ele é um homem velho! Dê o Dr. um pouco de ajuda. E dê o Dr. um pouco de ajuda. E dê o Dr. um pouco de ajuda. E a Bruta. E a Bruta. Pronto. Vamos ser violados. Rays Headquarters. Mas antes que eu pudesse lhe sair de lá, Rays nos embushou. E o Dr. um caraças. Pronto. Olha a porta é que... Acabou o vídeo aqui. Tem calma, man. Tem calma. És tu o que diz ou é que sei, pá. Olha este garrê, meu amigo. Olha, olha a moral deste garrê. Está no meu ouvido. E só podes acabar aqui. Podes acabar aqui. Claro. Mas espera aí, eu sei. Eu vou acabar aqui. Só espera que acabe o blá blá blá. Estão a deixar que acabe o blá blá blá. Respira-me, m****r! Usa o controle. O que é que se chamava, m****r? Era a Karol. Era a Karol. E a m****r? Puta, isso é. Tens para lá meia para 18. Ah, calma. É 18. Tens esses meus chats nos livestreams. E aqui é um cara espatado na boca. Olha. Entenda-me. 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 Sim, senhor. Ele acha que nós vamos ser úteis para ele ainda. Por isso é que não nos matou. Porra. Aquele raiz, meu. Estou mortinho para lhe dar na boca. Está fantástico. Olha, porquê que eu não vesti de médico ainda? Bem, pessoal. Vai ficar por aqui o episódio. Dizia adeus. Ninguém quer saber. Desculpa. Competition. Pessoal. Tchau. Adeus.